1997, novembro ainda me lembro Era fim de ano, eu não tinha nada e você um novo emprego Foi quando tudo aconteceu A vida era difícil, mas juntos tudo estava bem Algumas brigas, claro, mas isso é tão normal Quando sequer alguém com eu quis você Eu quis matar todos os seus amigos Falsos e fingidos Que sorriam ao me ver Encontrava companhia Num copo de bebida Num cigarro ou outra droga qualquer Já que eu não tinha mais você Reaprender o caminho pra casa não foi algo tão simples Nos primeiros dias eu me perdi anos nos passos sem você Eu não sabia o que fazer De vez em quando a gente se encontrava nas escadas Eu tentava dizer algo e você sempre dava risada Tudo vai acabar bem Quase dez anos depois eu consigo entender Que eu tinha que continuar Fosse com ou sem você Nem sei como cheguei aqui Mas saiba que eu estou feliz A sua falta quase me matou Hoje eu tenho tudo o que eu sempre quis Em 1997 Ainda me lembro De tudo o que eu quero esquecer Eita É, valeu! Caramba! Obrigado.